Música Correndo, aí fica nessa palhaçada Eu não posso acreditar que você disse uma coisa dessas pra ele Você vai ter que pedir desculpas pra ele agora Tá, mas é verdade Por que que ele tem que ter a perna? O pai botou o pescoção pra frente aqui Tá bravo, se dá de que tá bravo Tá, mas é verdade Por que que ele tem que ter a perna desse jeito, pai? Porque ele sofreu acidente Ou ele nasceu assim É que, Kelsey, seu irmão nunca quis que te contasse Mas eu acho que já é hora de você saber Fala Quando vocês eram pequenos, vocês brincavam juntos o tempo todo Imagina, foi ela que fez isso Vocês dois eram inseparáveis Tá Então um dia, aconteceu uma coisa O que? Algo que mudaria as nossas vidas Peraí Para sempre Peraí, peraí, calma lá Ela que foi pegar Correu pra rua E não viu um carro que estava vindo O maluco ajudou Ele quase te atingiu Só que Só que seu irmão Ah lá Seu irmão te salvou Ele te empurrou pra fora do caminho E ele mesmo acabou sendo atropelado Tadinho, tadinho Tadinho Ele quase sacrificou Dez anos atrás A própria vida Mas peraí O médico entrou no hospital Ah O médico entrou E nos contou a má notícia Qual? Quebrou 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 Ele disse Que seu irmão nunca mais Andaria normalmente pelo resto da vida E a outra brincando lá De palhaçadinha E desde aquele dia O seu irmão anda mancando Aí Tá vendo? Mas ele nunca deixou Pai olha pro filho e fala Se fodeu Deu pra perceber isso aqui Ou é coisa da minha cabeça Mas ele nunca deixou Pai 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 Pô Pô Você entende agora? É né?